Música No direto da sessão de 19 de novembro é a vez de você ficar por dentro dos pedidos, requerimentos, matérias do vereador Kula. Vereador, hoje você fez um pedido, uma demanda que é recorrente aqui na Câmara, que é recapeamento asfáltico. Que regiões estão precisando? Explica pra gente, é um pedido que realmente sempre é necessário, o pessoal está sempre pedindo? Sim, verdade. A região da Vila Maria, na rua João Morato Conceição, pediu o recapeamento. Não só ali, mas várias ruas estão necessitando. E também a rua Progresso, na Vila Jaú, que é um pouquinho abaixo da estação ferroviária. E ali o trânsito da Vila Maria, como também o trânsito do centro, de alguma forma está fluindo toda aquela rua. E é um pedaço, na verdade é meio quarteirão, mas está esfarelado, estive lá visitando no domingo passado, retrasado. E a necessidade da limpeza urgente das pedrinhas que estão se soltando e o recapeamento. Então é muito importante que seja feito, para evitar mortos ali, que aconteça acidente, caiam, com certeza vai machucar alguém. E aproveitando a oportunidade, tem algum pedido, alguma coisa que foi apresentada por você nas semanas anteriores, que você gostaria de trazer hoje para o nosso direto da sessão? Sim, com certeza. Queria até agradecer ao governo por estar atendendo alguns requerimentos por este vereador solicitado. Um é a assinatura do contrato amanhã da construção dos banheiros na Praça Brasil-Japão. Então este vereador já fez vários requerimentos a pedido de pessoas que têm os traders comerciantes e a pedido de moradores também, que me solicitaram. Mas é uma demanda antiga, que eu acho que já deveria ter acontecido. Mas enfim, parabenizar o Pardini pela iniciativa, nosso vice-prefeito, pela iniciativa também da construção desses banheiros. Também a construção do recapeamento de todo o bairro do Monte Mor. Também é um bairro que eu trabalho muito e fiz alguns requerimentos do asfalto e lombados que já foram feitos anteriormente. E também eu e o vereador Isaías, presidente da casa, estivemos no bairro de César Neto, até mesmo para dar um destaque nessas matérias que nós fizemos, que lá existe um subprefeito. E pelo tamanho do bairro eu vi muita demanda naquela região. Primeiramente nós pedimos que seja feita uma revisão nos brinquedos, ali ao lado da praça. Também a construção de um banheiro, porque o banheiro pertence à igreja. E quando tem festividade ali para fora, não tem como ser usado banheiro ali fora, porque a igreja fica fechada. Estive na escola também, escola muito bem cuidada, até parabenizar ali os funcionários, a diretora, pela limpeza, pelo modo que a escola se encontra. Mas precisa da pintura externa da escola, precisa de outros reparos e algumas coisas ali, tipo campainha, essas coisas. Mas vou estar solicitando ao prefeito, ao Paulinho, que mande alguém lá para isso. Também a colocação de um parque infantil, que existe um espaço lá, um espaço de areia, para as crianças brincarem. E também a reforma da quadra. Eu acho que a necessidade de pintura, urgente, 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 é geral ali naquela quadra. E também o asfalto de cinco ruas, fazer um recapeamento novo, porque está tudo esburacado, houve o tapa-buraco. Estive conversando com o prefeito e vai ser contemplado aquele bairro. Então, é um bairro que eu estou tentando, de alguma forma, olhar para ele, por ter um subprefeito lá e ter muita demanda. Eu acho que tem que ser revisto aí e prestar mais atenção naquele bairro. E o legal de trazer algumas dessas informações que você falou agora é que não adianta só pedir, né? Tem que também acompanhar se o pedido está sendo cumprido, que é o que, no caso, você trouxe algumas dessas informações para a gente hoje. Com certeza. Esse é o segredo, é correr atrás depois, para que se faça, não caia no esquecimento. Então, esse vereador tem esse compromisso. Até mesmo, lá no bairro do Cesar Neto, um exemplo foi o ônibus que não tinha mais aos finais de semana. E, através desse vereador e dos moradores que me procuraram, hoje existe ali o ônibus para o final de semana. Tá certo, muito obrigada. Você acompanhou as matérias do vereador Kula no Direto da Sessão. Kula no Direto da Sessão